Quem tem a doença celíaca tem uma restrição muito maior, porque o glúten é ali que entra a importância do cuidado com a contaminação cruzada quando a gente manipula os alimentos sem glúten. Quem tem a doença celíaca, se ele come alguma coisa que foi manipulada no mesmo ambiente, que foi manipulado algo com trigo, no mesmo equipamento ou que não foi lavado muito bem, isso é muito nível de sensibilidade varia de pessoa. Então tem pessoas que só de entrar numa padaria já passa mal, por exemplo. Tem pessoas que se usar a mesma faca que cortou o pão de trigo, cortar o pão sem glúten, ela já passou mal. Tem todo tipo, em compensação tem outros que às vezes podem entrar numa padaria e não passa mal, enfim. Mas quando a gente se propõe a vender, comercializar um produto sem glúten, a gente nunca sabe qual é o nível de sensibilidade que o nosso cliente vai ter. Então a gente sempre tem que partir do princípio de que se você vende algo sem glúten, ele tem que ser sem contaminação. Se você vai comercializar ele como sem glúten. Senão você pode vender o seu produto por ser saudável, por ser funcional, por ser fit, por ser low carb, por ser... O que você quiser, você dá outra denominação pra ele. Mas se onde você manipula os produtos que você vai vender sem glúten, aí você tem que ter um ambiente só sem glúten. Se você quer fazer pra comercializar e vender os seus produtos sem glúten, onde você manipula os alimentos que você vai vender, o pão, o bolo, a torta, tudo isso tem que ser um ambiente onde não entra trigo. Tem que ser equipamentos que nunca foram manipulados o trigo, pra você se certificar que quando você vender, a pessoa que for comer não vai passar mal. Porque existem várias reações, pode variar desde uma dor de barriga, enxaqueca, pode desencadear vários sintomas, inclusive o fechamento da glote.